No deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver, que o céu é maior, tentei dizer, mas e você? Tão longe de chegar, nós queremos te amar, é dizer, você me viu passar, morrendo só, nem pude ver, que o tempo é maior, tentei dizer, Eu vivia assim, tão perto de chegar, onde você não está, no silêncio macabre atalha, o tempo em mim, Onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei vai ter que ser, vai existir nosso lugar, solitário e bonitão, Te encontrei hoje, meu coração, reciclar, sonhei deságua dentro de mim, amanhã, devagar, me diz como voltar Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena, você não quis ouvir, você não quis saber, Desfez o meu amor, que pena, que pena, hoje é você que está sofrendo, amor, bem feio, hoje sou eu que ainda não te quer, O meu coração já tem um novo amor, e você? Você pode fazer o que quiser, você junto com nós, o amor que eu tive, o sonho que estudei, estudou-se falando, O meu coração já tem um novo amor, e você não quis ouvir, 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 você E fica tão difícil de me divertir com você Foi prazer em mim na praça Aí eu fico em casa Te chamando pra voar Caminho sozinho pela lua Falei com as estrelas e com a lua Fiquei no mar da praça Tentando te esquecer Adormecer e sofrer e cantar O sol é um ser meu E deu um beijo doce E me arrasou E vem na hora, garoto Já era de novo Se eu guardo na praça Eu não sou o bebê Eu sou um caralho Eu vou minha praça E acende-me a amar Se eu guardo a seja pelo mim Mas eu me deixo Eu vou passar tudo comigo Mas eu me deixo Fiquei no mar Fiquei no mar Fiquei no mar Fiquei no mar Quanto é melhor do que o mundo Eu vejo isso por cima Juro de hipocrisia Que isso é meu do dia Eu vejo a vida mais clara e espada É preta de toda satisfação Que tem como direto do firma e do roxo Eu quero ter o amor numa boa Que valha pra qualquer pessoa Que realiza a força e a paixão Eu vejo no começo de ela Eu e você Não é assim que me implicar Não é difícil perceber Quem de nós todos Vai dizer que é impossível O acontecer Se eu disser que já me sinto nada Que a estrada sem você vai escurrar Eu sei que você vai vir na minha cara Eu já conheço o seu sorriso Leio o teu olhar Eu sou o seu sorriso E eu já tenho o seu sorriso E eu já tenho o seu sorriso E eu já tenho o seu sorriso Comprei, te comprei Você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu Gente que está feliz E que está de bem pra mim Segue lá, mas alguma coisa não me convenceu A hora da hora de voltar Do que não está bem, mas você não me engana Se você ainda está com o meu Gente, pra que pode ser assim? Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra saber que eu Paga a cara pra ver os meus olhados Tô fazendo muita palma pra você É louco, é louco, é louco, é louco, é louco E coração, desistindo a gente quer Pra sofrer, eu quero te ver a solidão Tô fazendo muita palma pra você Se eu me lembrou pra você Se eu me lembrou pra você Atenção Mas eu não fui a ver, o meio é que eu não acercei Na minha fantasia, o mundo é a força em mim Eu quero dar um amor de uma vez, e te abraçar um amor de uma vez Deber com vocês, o sonho é mais que eu vou estar Eu quero dar um amor de uma vez, e te abraçar um amor de uma vez